Nesse vídeo eu venho mostrar para vocês dois tipos de produtos diferentes, em algumas questões, porém são filhos da mesma fábrica que a Zylo. Nasceram para aquelas pessoas que são apaixonadas por cinegrafismo móvel. Os Smooth 4 e o Smooth Q2, eles têm informações de trabalho diferentes um do outro, mas que são bem fáceis de serem usados. Mas antes de eu começar a falar sobre eles aqui nesse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever nesse canal. O Smooth 4 transforma seu celular em uma câmera filmadora profissional, ajudando a criar vídeos estáveis e suaves, usando apenas o seu telefone. O projeto do painel de controle integrado reduz a necessidade de toques na tela e ajuda os usuários a controlar e estabilizar a câmera do seu celular, usando diferentes botões e atalhos. Você pode levar esse Smooth 4 agora para sua casa e criar os seus próprios filmes hollywoodianos usando apenas o seu celular. E agora o Smooth Q2, a menor gimbal da família Zayun. Ao contrário de qualquer outro gimbal do mercado, você não precisa dobrar o Q2 para ele se tornar pequeno. Medindo apenas 20,4 cm de comprimento, o Smooth Q2 é quase equivalente a uma caixa de óculos de sol que você pode levar na sua bolsa. O corpo, miniaturizado, construído em alumínio, é fabricado para máxima solidez, revestido com um silicone macio e o seu cabo é totalmente confortável na sua mão. Te apresentei um pouquinho de cada um deles. O link para adquirir qualquer um dos dois está aqui embaixo. Agora eu vou deixar vocês com algumas imagens feitas por esses produtos e retirado diretamente do canal da Zayun. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho